Música Nossa, bichinha arisca Ai meu do céu, que medo é isso aqui Música Nossa, um conforto animal, velho, MT-09 Primeira vez com o ano de MT-09 Música 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 P seinen Música Música Vídeo curto pra caralho Achei o Val Buzininha louca Cadê o Val? Sem escape é uma loucura Cadê o Tio Val? Invadindo a loja do Tio Val Ah, ficou legal a cor Ui, cara Eu sabia que um dia você ia gravar Aleluia, né? Eu preciso de uma mão tua Onde fica fixada aquela estrela? Estrela? Em qual parafuso? Nos três Esse? Ah, nesse? É, nos três, fica ali Ah, tá Esse aqui não é legal Tem que vender Ele quis desse Nossa, é a do Michael É, a do Michael? Você sabe que ela é minha? Tá louco? É, ele quis desse O F1 mais top O F1 mais top Valeu, um abraço Ah, então usa nesse parafusinho aqui Tá certo Usa a Linux 3 Só que tem que tirar Cara, é de um por um Se você conseguir deixar uma moto aqui assim Pra não vazar, né? É, porque ele vaza um pouquinho de óleo ali Uma diferença mínima aqui Não, não, beleza Vai sair um pouquinho Ele pegou até os manetes Os manetes aí Ele devia ter pegado dourado Ele falou Não, eu quero laranja escura Mandei as cores Ah, eu quero laranja escura Mandou laranja escura Ficou legal Ah, esse aqui, a gente aqui Tem em casa também Pegou o kit completo Vim no modo A Vim no modo A É, agora que eu tô sabendo Não sei o que é moto, né? Vai tomar, nossa Aqui é um ponto A Aqui é... A madeira é gêmea, tá ligado? A minha vai... A minha eu vou pra São Paulo mexer nela Vai voltar com 108 cavalos Ah, tá vendo? É Cara, aqui... É máquina, cara Onde é no modo A Acelera em primeira Mas acelera, né? Acelera Não adianta andar no modo A Ui Acelera o saposo A moto não é minha, velho Tá louco Ele trocou o painel? Deu garantia do painel Da dele Ele trocou o painel? Aham Sei lá o que aconteceu Tava ligando a luz da ABS Daí que tinha um risquinho Não sei o que lá E já deu a garantia do painel Mas a moto é vela? É vela, emplacou ontem É isso aí mesmo Muito louca, né? Parece uma bicicletinha pra andar, velho É gostosa, né? Do pilotar A minha é mais durona Mais... Racing Você vê que o 60 fica bem gostoso, confortável Vai ser legal Mas não compro, não Aham? Eu não compro Por quê? Ah... É porque o seu estilo é diferente Não é meu estilo Ela é esquisita Não é de merecer a moto de maneira nenhuma Mas ela é estranha E aquela sua com dois farol Parece um zarui É bonita? É normal? Ah, não O zarui dela é o... É o charme É o charme dela É isso aqui que é o charme A moto é escabaçada Olha Agora precisa mesmo A mostradora de direção Precisa que ela trimme Na hora que... Se ela levantar Ela cai meio atorte O que você faz? Entra ali, olha Vai lá Faz a curva e volta Acelera em primeiro Acelera no arco Vai ver que ela vai... Se acelerou Não Passa e passa Vamos lá Não perde ficar preocupado Vai lá Roubou minha moto Deixei o carro tudo aberto lá Depois na louca azul Tinha que trazer tudo Aham Tinha que trazer tudo Ele pegou até o... O vetor de... Radiador, é? Pegou o kit completo, Trocton Pegou o kit completo, Trocton O, tá mesmo Falou Falou Achei onde o Val se esconde Ha 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 Caralho Caralho velho Caralho Asa pneu pra essa moto? Ha-ha ha 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 Meu Deus, ela levanta mesmo velho Jesus Dá medo Meu Deus do céu, não dá não É muita ignorância Viu que eu tive a mina básica Viu que eu tive a mina básica Mas o conforto dela é Foda Mas foi que Tem essa Dorzinha de cabeça De falta de controle de returação Essa é uma puta de uma moto Jogou os pneus medindo a base agora Tô tremendo Foda Tá, já descobri quais são os parafusos Vai ter que usar o que é Dela original Não entendi Vai ter que usar o original dela Não Ali o da O da ali no suporte dela original ali O lado muda, ele fica ao contrário Calma ai, calma ai Tira lá Os dois de cá Vem cá Os dois de cá E esse aqui Beleza Vaza, tem que deixar ela de pé Vaza, tem que deixar ela de pé Tchau 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 Tchau